Acaba de começar o minuto de oração pela sua saúde, sua proteção e aos dos seus entes queridos. Você ora e depois manda mensagem para outros para que continuemos em santa oração. Encaminhe por qualquer, fortalece-me Senhor, acompanhe-me Senhor, proteja-me Senhor, cubra-me com seu precioso sangue, Senhor, Jesus, o Senhor é minha rocha, meu escudo, minha força, eu te amo, preciso de ti, proteja-me do vírus que nos ameaça, proteja meus entes queridos e proteja toda a humanidade e traga saúde a todos os que estão doentes, Senhor Jesus, unidos como irmãos te rogamos, que pela tua misericórdia infinita não permita que o Covid-19 entre em nós, nem em nossas casas. Coloque um muro de anjos ao redor de cada casa, onde se refugia a família e oram em seu santo nome. E se faça viva a sua palavra. Oremos juntos, Salmo 91. Não te sobrevirá, mal nem praga tocará a tua morada, pois aos seus anjos mandará perto de ti, para que te guardem em todos os teus caminhos. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o seu nome, venha até nós o seu reino, seja feita a sua vontade, aqui na terra como nos céus, nos dê hoje o pão de cada dia, perdoe nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos ofendem. Não nos deixe cair em tentação e livra-nos de todo o mal. Amém. Amado Senhor, agradeço-te pela minha saúde, pela minha família, pelo meu alimento, por um telhado onde descansar. E principalmente, por mais um dia de vida, ao lado das pessoas que eu tanto amo. Abençoe, Senhor, a minha família, aos meus amigos e a quem não são, porque eles também precisam de ti. Abençoe, Senhor, a todo o mundo e banho-nos de vossa abençoada misericórdia, que é grande e infinita. Perdoe aqueles que ainda não acreditam em ti e zombam da sua palavra. Não permita, Senhor, que a morte por esta doença mortal leve as pessoas inocentes, seja feita a sua santa vontade. Abençoe e proteja todos os médicos, enfermeiras, policiais, forças armadas e bombeiros. E todos os trabalhadores que, pela sua ordem soberana, saem todos os dias para salvar vidas. Devolvam-os saudáveis e salvos às suas casas. E aos que nos deixaram hoje, leva-os para a tua glória, Senhor. Abençoe pela sua infinita misericórdia, quem está lendo esta mensagem agora. Eu te peço em nome do seu Filho amado Jesus. Amém. Por caridade, você pode compartilhar essa beníssima oração, em forma de união mundial. Se você fizer isso, eu te agradeço infinitamente, porque daqui a uns instantes, muitas pessoas estarão orando por você e pela cura do mundo. Jesus misericordioso, eu confio em ti, que seja feita sempre a sua santa vontade. Compartilhe esta oração de esperança. Que a mulher seja um céu de ternura, conchego e...